Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 6 do livro do profeta Ezequiel. Verso 3, Deus promete destruir os altares idólatras nos quais seus filhos se rebelaram e se rebaixaram. Toda a idolatria será castigada. Verso 6, todas as obras humanas são apagadas, serão apagadas. Portanto, invista no que é eterno, especialmente em seu caráter. Verso 8, Deus poupará o remanescente. 9, Deus quer falar por meio das bênçãos, mas se preciso, vai falar retirando as bênçãos. Adultério e cobiça, a raiz de muitos males. Fujamos disso, sejamos fiéis à lei de Deus. Verso 9 ainda, Deus se entristece por causa de nossos pecados e por ter que nos deixar sofrer em função deles. Sentir nojo do pecado é o primeiro passo da restauração. Verso 10, o Senhor nunca ameaça em vão. Seu desejo sempre é salvar. 11, Deus quer usar seus servos para mostrar que este mundo está perdido por causa do pecado, numa reedição do que aconteceu em Israel. Verso 11 ainda, ai, expressão de dor de um Deus que só quis salvar. E verso 14, então saberão que eu sou o Senhor. Independentemente dos meios, essa é a finalidade do Senhor. Que as pessoas saibam quem Ele é, aceitem seu plano e sejam salvas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.